Deus está mandando para sua vida algo novo, algo grande. Você vai se surpreender, aleluia, com uma grande vitória, com uma grande benção, uma grande restituição chegando para você. Aleluia, você vai chorar, mas vai ser de alegria, de felicidade, por uma grande benção chegando para você e para a sua vida, uma grande mudança, aleluia, está aí. E o Senhor coloca nas tuas mãos, aleluia, uma grande vitória.